A partir de agora, Valdemir Sintra, comentando os fatos. Meus amigos e minhas amigas, terminou no dia 2 de abril o prazo final da janela partidária para que os senhores deputados e senadores pudessem trocar de partido sem perder os seus respectivos mandatos. E a surpresa desse muda-muda foi justamente a decepção que teve o partido União Brasil, que resultou, que foi uma fusão do PSL com o DEM, o Democrata. Eles afirmavam que com essa fusão iria ser o maior partido do Brasil. E vejam como é a política. O que estava previsto para ser o maior partido brasileiro foi o que mais perdeu. saiu de 81 deputados para 45, 36 a menos. A grande maioria dos ex-filiados migrou para o Partido Liberal, o PL, sigla do presidente Bolsonaro, que foi o partido que mais se agigantou. O PL, antigamente tinha 33 deputados, hoje tem 75 parlamentares, 42 a mais. Realmente um crescimento bastante significativo. O PP, também da base de Bolsonaro, foi a legenda que mais lucrou com a janela partidária. saiu de 38 deputados para 59, um acréscimo de 21. Legenda igualmente alinhada ao Planalto, os republicanos. Vem em seguida, ganhou 16 deputados federais, saindo de 30 para 46, o tamanho da bancada na Câmara. Em seguida, o PSD de Gilberto Carçab ganhou 9 deputados, passou de 35 para 44. Já o PSC, também da base de Bolsonaro, ganhou 4 deputados, saindo de 8 para 12. A rede que tinha 1 foi para 2, o PV que tinha 4 tem 5. O PT ganhou 1 deputado, saindo de 54 para 55 parlamentares. Quanto aos que mais perderam, depois da União Brasil, todos com algumas exceções de esquerda e da oposição a Bolsonaro. O PSB sofreu uma baixa de 11 deputados federais, saindo de 32 para 21. Em seguida, o PDT que perdeu 9, o PTB perdeu 5, o PSDB perdeu 4, o PMN 3, o Solidariedade 3, o PTC 2, o Cidadania 2, o Podemos 2, o PSOL 2, o PC do B2, o DC 2, o Patriota 1 e o MDB também 1. Novo, Avante e Prós, até ontem não haviam sofrido nenhuma baixa. Esses dados, eles ainda podem aumentar, porque esses foram que comunicaram a mesa diretora da Câmara dos Deputados à sua nova filiação. Como os demais, como isso é uma regra que não tem prazo para comunicar, esse número ainda, esse tabuleiro de xadrez ainda poderá ser mexido. Em nome da MUP, Associação Municipalista de Pernambuco, deputada estadual Laura Gomes, deputado estadual Aloysio Lessa, bolachas e biscoitos, batité e climozinho original, nós estamos chegando ao final de mais um Comentando os Fatos de hoje. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.